E quem está feliz com Jesus essa noite, amém? Glória ao Senhor Jesus! Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 15, versículo 10, amém? Hoje à tarde o missionário Oswaldo perguntou, Davi, o que você vai pregar hoje? Eu falei, missionário, eu vou pregar sobre o filho pródigo. Aí quando a Raiane falou sobre o filho pródigo, Oswaldo falou pra mim, confirmação, Davi. Falei, amém. Aí a Cléo novamente falou sobre o filho pródigo, amém. Então, meu irmão, escuta, pega essa palavra pra tua vida, amém? Lucas 15, versículo 10, aleluias. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Sente dando glória a Deus, mas não feche tua Bíblia. Continue com ela aberta, amém? Aleluias. Pastor Roberto, a Bíblia é o único livro no mundo que prevê o futuro. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, irmãos, é mais moderna que o jornal de manhã. Aleluias. Vamos lá. O tema do sermão, as três fases do filho pródigo. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Sobre o texto, Lucas 15, versículo 10. Jesus acabou de contar a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. E ao final de cada uma dessas parábolas, ele discute a alegria, pastor João, que Deus tem quando alguém se arrepende. Aleluias. Aleluias. O arrependimento é muito mais do que dizer desculpa. O arrependimento é muito mais do que dizer sinto muito. Aleluias. O arrependimento é muito mais do que simplesmente parar o erro em sua vida. O arrependimento é mudar a vida de alguém para se conformar com a vontade de Deus. Oh, aleluia. E a parábola do filho pródigo nos ensina o seguinte. Sobre o arrependimento. Discute isso. Daniel não foi lançado aos leões por dizer, sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado por dizer, eu profetizo bênção na tua vida. Tudo isso aconteceu porque disseram, arrependem-se. Oh, aleluia. Vamos olhar para essa palavra hoje. Lições deste sermão do filho pródigo. Primeiro, fase da insatisfação do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11 ao 13. Vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai. Pai, quero o senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai partiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra bem distante. E lá despediçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Aleluias. E o que eu observo, pastor Roberto, sobre isso, é que o filho pródigo, ele teve egoísmo. Como assim, Davi? Lá em Lucas 15, versículo 12. Pai, dá-me a parte do bem que me pertence. Ele elevou a si mesmo. Elevação, ativez, alteração de espírito. Ele quis algo que não estava na hora, pastor Roberto. Antes do pai dele morrer, ele pediu a herança. Oh, aleluias. O egoísmo mostra apenas amor, próprio e orgulho. Lá em Provérbios 16, 18 diz A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito antes da queda. Romanos 12, 3 Porque pela graça foi dada, diga a todo homem que está entre vós, que não pense em si mesmo, mais do que convém, mas pensem com sobriedade. Conforme Deus, deu a cada um a medida da fé. O egoísmo exige coisas para a cobiça. Lucas 12, versículo 15. E disse-lhes, Seja vossa conduta sem avareza, E contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse, Nunca te deixei desamparastes. Aleluias. Nunca te deixarei. Nunca te desamparei. Oh, aleluia. Aleluias. Lucas 21, 19 diz assim, Na vossa paciência, possui as vossas almas. Tiago 1, 4 Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntregos. Nada lhes faltando. Aleluias. Tópico 2. As atitudes do filho pródigo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua. Ele ajuntou tudo, ele pegou o que era seu, e tentou ir sozinho, sem seu pai. Lá em Isaías, 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquilidades como o vento nos arrebataram. Filipenses 3, 9. E ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo. Aleluias. Ele teve que deixar, ele teve que partir, deixar o que tinha com seu pai, para fazer essa jornada. E aqueles que decidem pecar, separam-se de Deus. Isaías 59, versículo 2. O Salmo 73, versículo 37, diz, Pois eis que os que estão longe de ti perecendo, os que estão longe de ti perecerão, tu destruístes todos que prostituírem de ti. Aleluias. Irmão, é só pregando sobre Bíblia. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se desvio do seu caminho e viva, pois por que morrereis é casa de Israel. Aleluias. A satisfação do filho pródigo. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas 15, versículo 13. E ele se entregou pela sua própria satisfação. Ele se entregou pelos seus próprios desejos. Oh, aleluias. Escute isso. Lucas 18, versículo 14. E ao que caiu entre espinhos são que, ouvindo, saem e são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites nessa vida, e não dão fruto com perfeição. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas aos que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concuspiciências, loucas e noviças, que afogam os homens na ruína, e a perdição, a satisfação do prazer próprio. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Para que sejam condenados todos que não creiam na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ao denunciar os ricos, Tiago diz, Vós tendes vivido delicadamente sobre a terra, e vos agradado, vós nos tristes, vossos corações, e um dia de matança, satisfação dos amigos impuros. Aleluias. Segundo, fase da humilhação do filho pródigo, lá em Lucas 15, versículo 14 ao 16. O filho pródigo desperdiça tudo, levando ele, gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Vou repetir. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Aleluias. Ele desceu a pobreza espiritual, ele desceu ao fundo do poço, ele gastou tudo que o pai dele tinha dado, ele viveu na lama, e a Bíblia diz que ele chegou a comer bolotas de porco, ele sentiu fome, e ele queria comer bolotas de porco. Aleluias. Provérbios 21, 17. Aquele que ama os prazeres, será um homem pobre. 1 Timóteo, capítulo 6, 10. Porque o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, os quais, enquanto alguns cobiçarão, desviarão-se da fé, e a si mesmo se atormentarão, com muitas dores. Salmo 106, versículo 15. E atendeu-lhe o pedido, mas enviou magreza a sua alma. Parte B. O filho pródigo se torna escravo do pecado. Aleluias. E aí chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, o apacentar porcos. Lucas 15, 15. Vemos a descida do filho pródigo à escravidão, onde na casa dele tinha tudo, onde na casa dele o pai dele tinha tudo, cama lavada, roupa bem passada, comida bem feita, um pai cheio de amor, uma casa aconchegante, e a pobreza da alma, ao que o pecado nos leva, é sofrer na mão do diabo. É sofrer na mão do Satanás. Mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo vai fazer o mover na tua vida. Que o Espírito Santo vai fazer o mover na tua casa. A sua família não será escrava do pecado. A sua família não será escrava do demônio, não. Porque você vai chegar na sua casa, vai levantar as suas mãos e vai falar, Senhor Jesus, adentra na minha casa, seja com a minha família. Aleluias. Aleluias. Quando descemos as profundezas do pecado, quando descemos as profundezas do pecado, nós tormanos escravos do pecado também. João 8.34 Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que a todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Romanos 8.16 Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, servos para obedecer, desse a que obedeceis, sóis servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vou repetir esse final. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. Parte C. O filho pródigo passa fome novamente, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. É tipo aquilo, né, irmão? Pode pecar, depois você perdoa e está tudo certo. Lá embaixo, assinado o diabo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que o encontrem. Mateus 7, versículo 13 ao 14. As leiluias. Os dois caminhos foi uma instrução, dada por intermédio de nosso Senhor Jesus. Como foi citado aqui nessa noite também, sobre o caminho largo e o caminho estreito. Meu irmão, é fácil de deduzir. O caminho largo, você vai passear, você vai dançar, você vai fazer tudo. Mas ao final, está lá Satanás desse jeito. Pela porta estreita. Por mais que seja apertado passar por ali, por mais que seja difícil a luta diária, provações diárias, porque todos nós sabemos que o diabo tem nos tentado todos os dias. Mas se nós perseverarmos, se nós seguimos junto, lado a lado com Jesus, nosso alvo é o céu, nosso alvo é Jesus, de braços abertos, como um pai, um pai abraçando o seu filho com todo o amor. Aleluias. Como resultado, o pecado tem obtido grande espaço entre os corações que não militam na lei de Deus. Incrível é que existe um contraste muito grande entre os dois caminhos, que são simples de defini-lo. Caminho largo, morte eterna. Caminho estreito, vida eterna. Só um entendeu. Caminho largo, morte eterna. Caminho estreito, vida eterna. Aleluias. Eu não sei a hora, meu irmão. Pode ser até agora, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Mas em breve, meu Jesus virá. Em breve, Jesus virá. O que é difícil, que ouvimos hoje em dia. Eu estava até comentando hoje. Pastor Jeff, está sendo pecado, você pregar sobre o pecado hoje em dia. está sendo pecado, você pregar sobre o pecado. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele odeia a prática do pecado. Meu irmão, não se limita para falar sobre o pecado, não. Porque Jesus te deu essa boca cheia de dente para falar é dele. Para falar que o pecado é mau, que Satanás é ruim, que Satanás não tem nada, não. Que Satanás só veio para perder, só veio para ficar derrotado. Então hoje em dia, o pessoal tomou agora uma mídia de... Não posso falar do pecado, não posso falar daquilo não, porque vão me cancelar na internet. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Paulo e Silas louvaram na prisão. Pregue a verdade de Jesus. Pregue a palavra de Jesus. Por mais que te custe dinheiro, por mais que você vai para a prisão, por mais que pessoas virem as costas para você, mas pregue a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Você é escolhido por Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Você é chamado por Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você é uma nova criatura. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Você é templo do Espírito Santo. Efésios 1, versículo 7. Você é perdoado de todos os seus pecados. Galatas 13, versículo 14. Você é livre do peso da lei. Galatas 3, versículo 9. Você é abençoado. Apocalipse 12, versículo 11. Você é vitorioso. E eu vou continuar até você dar glória. Efésios 6, versículo 10. Você é fortalecido todos os dias. João 8, versículo 32. Você é livre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8, versículo 1. Você é livre de toda condenação. Romanos 8, versículo 17. Você é herdeiro de Deus. Aleluia. Escuta isso. Eu vou te lembrar que quando qualquer crise vier, essa palavra que vai te sustentar. Romanos 8, versículo 37. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Por que o meu povo cometeu dois males? Me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Ele havia se separado do seu próprio pai. Jonas, capítulo 2, versículo 8. Aqueles que observam vaidade mentirosa, abandonarão, abandonam sua própria misericórdia. Vamos partir agora para a fase do arrependimento do filho pródigo. Amém? Enquanto eu vou beber a água, você tem um minuto para dar glória. Aleluia. 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 O filho pródigo cai em si. Aleluia. O filho pródigo cai em si. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai tem abundância de povo. E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus jornaleiros. Ele venceu seu egoísmo e seu orgulho. E passou pelo processo. Aleluia. Aquela mesma coisa. José foi dormir escravo e acordou o governador, passou o Roberto. Em 24 horas, Deus pode mudar tudo em sua vida. Não desacredite desta promessa. Não desacredite do que Deus tem entregado para as suas mãos. Eu sou prova viva disso. O que eu tenho vivido, meu Deus. Mas Deus falou, filho, eu tenho uma promessa. Eu entreguei em sua mão. Aí, amém. Eu confio na promessa de Jesus. Eu não posso negar a palavra do meu Senhor Jesus. Eu não posso não acreditar na promessa dele. Aleluia. Aleluia. Todo processo valeu a pena. José sofreu muito na sua caminhada. Passou anos de provação. Mas no fim, foi aprovado. E Deus o honrou. Raiane, como que eu não vou crer num Deus desse? Aleluia. Mas no fim, foi aprovado. E Deus o honrou. Não desista no meio do processo. Não desista no meio do processo. Eu já falei isso algumas vezes. O deserto nem sempre é para te tentar. Nem sempre é para o diabo te tentar. É Deus querendo te mostrar que você é capaz de seguir o processo. O deserto é uma escola de aprendizado. Aleluias. Ele voltou a si e ele viu a luz. João 9,39. E disse Jesus. Vim a este mundo para julgamento. Afim de que Deus. Afim de que os que não veem, vejam. E para que os que veem fiquem cegos. João 8,12. Então Jesus lhe falou novamente. Dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva. Mas terá a luz da vida. Efésios 5,14. Pelo que diz. Desperta tu que dormes. E levantando-te entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. O filho pródigo entristecido e arrependido. Vamos lá. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe. Viu o seu pai. E se moveu. De íntima compaixão. E correndo. Lançou-lhes ao pescoço. E o beijou. E o filho falou. Pai. Pequei contra o céu perante a ti. E já não sou digno de chamar teu filho. Eu conjunturando essa passagem. Eu posso imaginar. Pastor Roberto. Ele entrando. Eu creio eu. Numa chácara ou algo assim. Ele entrando nessa chácara. O pai assim. Olhando para ele. E ele correndo. Foi correndo. Abraçar o pai. E falar. Pai. Me perdoa. Pequei contra o céu. E contra ti também. E o pai fala. Filho. Está tudo bem. Pastor Jefferson. Que pai é esse? Pastor Jefferson. Meu irmão. Não tem como não falar de Jesus. Hoje em dia. Vimos pessoas que não falam de Jesus. Você conversa com o rapaz. Passa meia hora. Duas horas. Três horas. Conversando com o rapaz. O menino não sai. Um Jesus na boca. Meu irmão. Se tu quer ser jovem. De Jesus. Quer ser jovem. Dentro da igreja. Seja jovem. De Jesus. Lá fora também. Pregue a palavra de Jesus. A todo custo. Meu irmão. O pessoal lá do quarto. Eu já. Vem falar comigo. Davi. Me explica melhor. Aquela parte lá do Davi. Golias lá. Como é que foi. Eu vou falar. Rapaz. Os meninos já. Já é assim comigo. Não tem outro papo comigo não. Porque quem é crente tem que falar é de Jesus, meu irmão. Não é história de carunchinha não. Amém? Vamos lá. E primeiramente ele teve uma atitude de mudança. Logo depois ele deixou o chiqueira em que estava e voltou para um lugar onde estaria bem com seu pai. Ele arrependeu-se de verdade e se entristecendo. Arrependimento. Esse é um tema que está sendo evitado na maioria das igrejas pós-modernas. Um assunto que sem dúvida é uma das chaves do verdadeiro evangelho. Do verdadeiro evangelho. Do renúncia. Lutar contra o nosso eu. Morrer para o pecado. Mostrificar a carne. Quase ninguém quer mais pregar isso, pastor. Pessoal quer só. Meu irmão. Esses dias eu vi uma igreja parecendo uma balada. Eu não estou criticando levita. Não estou criticando louvor. Mas mais louvor do que palavra. A palavra tem que ser pregada. Eu não estou criticando louvor. Não estou criticando louvor. Eu amo louvor. Porque ali seja um momento que você se chega a Deus. Mas meu irmão. O mais importante é a palavra. O mais importante é isso aqui. Não adianta você ficar com uma hora de louvor e 15 minutos de pregação. O que é isso? É a nossa igreja moderna. Aleluias. E alguns ministros têm medo de desagradar e ficar sozinhos no púlpito. Outros não falam. Pode ser que dizimista maior da congregação fique chateado, saia. Mas a palavra tem que ser pregada, meu irmão. Não importa. Se o dizimista que dá mais saia. A palavra tem que ser pregada. Amém? Aleluia. Aleluias. Estão trocando a palavra de Deus e suas dádivas pelas técnicas de como alcançar o sucesso em Cristo. Meu irmão, esses dias eu vi isso. Você pode até duvidar, pastor Roberto. Mas esses dias eu vi como alcançar as técnicas das dádivas de Deus. Meu Deus do céu, a que nível, a que nível nós chegamos? A que nível? Aleluias. Pense nisso. Sermos cancelados por pregar contra o pecado. Aleluias. Segundo Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegra. Não porque fastes com tristados, mas porque vos entristeci para arrependimento. Pois a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual não há arrependimento. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Ele procurou o caminho para sair da situação que o filho pródigo estava. Ele teve que procurar o caminho para entrar na estrada para sua verdadeira casa. E para voltar a um relacionamento correto com o seu pai. Está aí o caso de todos que verdadeiramente se arrependem. Aleluias. Atos 26, 20. Paulo diz que ele anunciou primeiro aos de Damasco e em Jerusalém e em todas as fronteiras da Judéia. E depois aos gentios que arrependessem e se convertessem a Deus e fizessem obras dignas de arrependimento. Já estou caminhando para a conclusão. Parte final. Foi salvo. Mas o pai diz aos seus servos. Trazei depressa a melhor roupa e vestígio, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado. E matai-o e comamos e alegremos. Porque este meu filho, que estava morto, reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ele abandonou o seu pecado e foi trazido de volta para a casa do seu pai. Ele foi vestido com roupas novas. Ele colocou sandálias novas. Nós hoje, quando chegamos com fé, podemos ser revestidos com Cristo. E é engraçado, quando falamos de jovens rendidos aos pés de Jesus, que o povo lá de fora, eles olham para vocês aqui dentro e chamam vocês tudo de escravo. Que dizem que vocês podem fazer nada, que a gente que, eles dizem não, eles não podem fazer nada não. A gente que pode fazer tudo. Nós que somos livres. A gente cheira, a gente bebe, a gente fuma. A gente, nós fazemos tudo que nós queríamos. Mas existe uma diferença entre isso tudo. Mas existe uma diferença entre isso tudo. Eu não estou fazendo porque eu não posso. Eu posso. Se quiser beber, eu bebo. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser cheirar, eu cheiro. Mas se eu quiser me esconder do meu pastor, eu me escondo. Se eu quiser me esconder do meu líder, dos meus amigos, da minha família, eu me escondo. Mas eu sou tão livre. Tão livre. Vou repetir. Eu sou tão livre. Tão livre. Tão livre. Que a cruz me libertou tanto que a graça me alcançou. De tal maneira que eu posso beber, mas não bebo. Eu posso fumar, mas não fumo. Eu posso cheirar, mas não cheiro. Porque Deus me libertou de uma tal maneira. Aleluia. Sabe por que, Ruth? Por que devemos ser assim? Porque o crente, ele é diferente. Porque o crente, ele é diferente. Ele tem que ser diferente. O crente, ele tem que falar diferente. O crente, ele tem que agir diferente. O crente, ele tem que se vestir diferente. Porque somos servos do Senhor Jesus. Nós somos servos de Deus que é Pai. Não somos servos do diabo. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orarmos. Amém? Fede seus olhos. Eleve seus pensamentos altíssimos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Pai. Por essa igreja, por cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nossos corações almejam a Tua presença, Senhor Jesus. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo falhos, ainda assim o Senhor derrama sobre nós a Sua bendita graça, Senhor Jesus. A graça que nos move, a graça que nos faz ser quem somos e através delas reconhecemos que sem Ti, Pai, sem Ti não seremos nada, Senhor Jesus. Não somos nada, Senhor Jesus. Liberta-me, Pai. Me faz ser um homem melhor, Senhor Jesus. Me faz ser um jovem proclamador da Tua Palavra, Senhor Jesus. Que esta igreja, Senhor Jesus, seja canal de bênção, Senhor Jesus. Que os jovens desta igreja, Senhor Jesus, possam pregar, Senhor Jesus. Possam cantar, Senhor Jesus. E bem dizer sobre a Tua Palavra, Senhor Jesus. Porque aqui, Senhor Jesus, tem povo santo, Senhor Jesus. Aqui, Pai, tem povo santo. Tem povo que fala da Tua chama, Senhor Jesus. Tem povo que fala da saça ardente, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero Te pedir por todo aquele que está perdido, Pai. Que está no caminho das drogas, Senhor Jesus. Que está no caminho do álcool, Pai. Que possa libertar de tal maneira, Senhor Jesus. De tal maneira que ele possa sentir livre, Senhor Jesus. Assim como eu sou tão livre, tão livre pra falar da Tua Palavra, Senhor Jesus. Nos ensina a ser melhor, Papai querido. Nos ensina a ser melhor, Pai. Senhor Jesus, derrama a Sua sabedoria, Senhor Jesus. Derrama a Tua Palavra sobre a Tua Casa, Senhor Jesus. Que não possamos perder a Tua essência. De falar sobre o pecado. De ser contra o pecado, Senhor Jesus. Nós não gostamos do pecado. Nós não aprovamos o pecado. Nós somos dignos de ser fiel a Ti, Senhor Jesus. Nos ensina a ser uma pessoa melhor, Pai. Nos ensina a ser um homem de Deus. Ensina a ser uma mulher de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço minha rica oportunidade. Aleluia. Desde já agradeço ao pastor Jefferson, ao pastor Roberto. Amém? Aleluia. 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 Aleluia.